Olá, 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 com licença, eu sou Thomas, o novo vizinho de vocês, e eu vim aqui me oferecer, não, eu vim aqui prestar a minha solidariedade e me oferecer os meus serviços, caso precisem de um açúcar, uma coisa. A gente não vai precisar de nada não, querido, obrigada, a gente tá de dieta e eu também, além de tudo, sou pré-diabética, meu nome é Valdete, essa é minha irmã gêmea, também tem açúcar alto e tem esteatose hepática, toda. Mas vocês, vocês compraram o apartamento assim? A gente acabou que comprou da noite para o dia, né, que a gente é milionária. Vocês são milionárias? Somos. Eu sou milionário também, eu sou muito rico. Ah, que legal. É, rico de família já, eu tô encantado, então. É, Valdete, o, o, você não é parente do Valdomiro Lacerda, aquele mau caráter que morava aqui nessa cobertura e foi até preso, não, né? Não, é, não, menino, claro que não, gente. As pessoas são muito loucas, né? A gente é gringa, a gente nem do Brasil, a gente é. Vocês não são do Brasil? Vocês são da onde, então? We are from, we are from, até esqueço em português o nome do país que a gente é, como é que é? Dubai. 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 Dubai não é país, país, Dubai. Ai, é, negócio de mirada. Mirada os árabes, mirada os árabes, mirada os árabes. Posso pra ele ler a história de papai? Papai é o seguinte, a gente é de Dubai, né, a gente é filha de Sheik e o Sheik teve algumas mulheres e teve várias, 70 filhas, aí ficou tudo lotado, a gente resolveu vir pra cá, né? O português de vocês é perfeito. E qual é a rotina de vocês? Do que vocês gostam? O que vocês gostam de fazer? Ah, você tá chato, menino. O que é isso? Cheio de pergunta, igual Marília Gabriela. Vai embora.